Tchu 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 É o bonde do Saez Tchu 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 Ai caralho, como é, como é, como é, como é Causa a inveja por onde eu passo conditions conse Eu olho no pulso Esses pleba na minha foto comenta, ah ah Enfiaram um palhaço no cu Mirar automot infrared e eu nem fiz CNI Com a japa do lado, eu me sinto um samourai Ela cai de boca na espada do pai E eu falo mesmo Não tem uma língua no cu igualzinho esses deles Ligo o conselho, tem que ir saindo da creche Tentando ser trap Para que tá feio A ex dele disse que tá feio Esses rap modinha, troca a própria namorada Pra tocar uma pra desenho Mas relaxa Dela eu cuido no talento Mas relaxa No meu colo ela já tem um acento Beat safada Se tu vir me pedir alô eu te mando pra casa Agente da NASA capítulo estrelas E boto no black da visa Danada Tomei de assalto a cena eles não pintem nada 500k no trap eu penso e solto 1 milhão no trap eu penso e solto 10 milhão no trap eu lanço a moto 100 milhão no trap eu mudo a moto No meu Nike Dunk o rival sempre chora Já deu minha hora Pega, acende e dá uma bó É o Sarazita Todos eles tão sabendo Fodemos essa merda vagia Yeah, yeah, yeah 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 Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah